A primeira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres foi uma realização do CONDIN, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com apoio da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. A conferência teve como tema central mais direitos, participação e poder para as mulheres. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, criado há dois anos, explicou sobre a importância da conferência como implementação de políticas municipais e contribuição para o fortalecimento das políticas estadual e federal para as mulheres. Nós tivemos o debate de quatro eixos envolvendo propostas destinadas à melhoria da qualidade de vida da mulher, pensando em propostas a nível municipal, estadual e federal. As propostas que foram aqui votadas irão participar da conferência estadual, que será realizada em 1º e 2º de dezembro, na cidade de São Paulo, e depois a conferência nacional, que será em Brasília, no mês de março de 2016. Representando o Conselho Estadual da Condição Feminina, Maria Aparecida Palota garantiu que as conquistas surgem a partir de necessidades apresentadas pelas próprias mulheres e elencou alguns avanços nas últimas décadas. Olha, foram muitos os avanços. A Delegacia da Mulher foi a primeira política implantada. Depois disso, nós tivemos a criação de centros de referência, de casas-abrigo, tivemos a promulgação da Lei Maria da Penha, que é a lei mais avançada no sentido de proteção à mulher vítima de violência, as políticas públicas da PEC das domésticas, a aposentadoria da dona de casa e os direitos garantidos na Constituição Federal, que é a licença-maternidade e todos aqueles direitos das trabalhadoras. E tivemos também, recentemente, a mudança no Código Penal do feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio é um crime que é pela violência de gênero, pelo fato de ser mulher. Então, é um crime apenado diferentemente pela questão de gênero. A empresária Daniela participou da conferência e discutiu uma proposta que está implantando no município, a criação de uma entidade para a recuperação da mulher com dependência química. Nós temos um projeto que já vem, um sonho que, na verdade, a gente está colocando em prática, é uma casa de recuperação para mulheres com dependências químicas, alcoólicas. Então, a gente quer trazer essas meninas que estão, de repente, até na rua, para a gente cuidar, amar e estar levando a elas um tratamento, uma restauração. A gente está tentando tirar da rua para restaurar, que elas venham sair de lá para construir o lar dela novamente.